Distribuição Califórnia Não dá pra ver, não dá pra ver essa mão aqui, né, Papa? Não. Tá. Peraí, corta. Muito boa noite, eu sou Angela Vidal. Hoje com vocês, enquanto você dorme, vamos acompanhar uma equipe de bombeiros em seu expediente noturno. Eu perdi o fôlego. Peraí. Muito boa noite, eu sou Angela Vidal. Hoje, enquanto você dorme, vamos acompanhar uma equipe de bombeiros em seu plantão noturno pelas ruas de nossa cidade. Mas não é só isso, vamos ver coisas nunca vistas antes. Como eles vivem, como dormem, como descansam, como se preparam, o que comem. Vamos dar uma olhada em tudo por dentro do corpo de bombeiros. Fique ligadinho, enquanto você dorme. É de chocolate, eu sou... Pode ir? Bom. Se esse papo ficar muito chato, pode parar de gravar, que depois a gente edita, porque eu não quero gastar muita fita, tá bom? Andreu, é... você que é o chefe, né? É o coordenador. Sim, sou o oficial de plantão responsável pelo turno, tanto aqui dentro como no atendimento às ocorrências. Aham. Esse é o nosso capacete. É... É o capacete integral. Pode colocar, tá limpinho. Eu vou ser a heroína do In, enquanto você dorme. Vamos vestir o fardamento. Ah, isso é fácil, fácil. Porque vocês são enormes, é bem folgado. Ah, isso é verdade. E essas são as botas. As calças já vão enfiadas dentro das botas. Olha, igualzinho nos desenhos animados, né? É só pular dentro e... Acontece que foram os desenhos que copiaram a gente. E... Vapê! Eu sou um bombeiro. Se der, a gente vai ver se... Se tem algum chamado e eu posso ir com vocês pra ver como é. Claro que pode. Perfeitamente. Tá. É uma loteria. Igual a uma loteria. Uma loteria? Se tem chamado ou não, depende da sorte. Vamos ver se vai ter. E... E vocês vão ver como eu sou boa de serviço. Perfeito. E vamos lá. Vamos até o refeitório, já é hora do ranço. A janta. Mas não vai incomodar se a gente ir na Alagoa? Não, de jeito nenhum. E vamos provar... Já foram avisados e estão esperando. Os pratos deliciosos que os golpeiros estão saboreando. Muito bem. Então vamos lá. Cuidado, 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 cuidado. Vai se machucar. Opa. Esse é o... É por aqui. Vamos. Bom proveito, gente. E aí? Bom apetite. Tá gostosa a comida? Olha, te apresento o Manu e o Alex. São os bombeiros que vão te acompanhar. Oi, não, não, não. Não precisa se levantar. Pode continuar comendo. Eu sou a Angela, tá? E eu vou acompanhar com você esta noite. É, muito bem. A gente já sabia que estou aqui. Olha, é um prazer estar aqui com você. Fica à vontade. Agora termine de jantar que mais tarde a gente vai comer. Agora, claro, depois de você. Bota. Agora vira. Tá bom. Isso. Eu acho melhor você colocar isso no bolso. Tudo bem. Não vai incomodar no cinto com o equipamento por cima e tudo mais? Eu acho que não. Se incomodar, a gente tira. Vocês fazem um pouco de tudo aqui, né? Deixa eu ver. É assim que foi. Fala alguma coisa. Um, dois, alô, alô. Eu me chamo... Vai, continua. Manu. Fala mais. Oi, o meu nome é Manu e eu hoje estou aparecendo na TV. Vai ser muito legal. Agora só tá beleza. Já? Vai um pouquinho pra direita. Isso. Aí. Quer saber? Eu acho que vou pro outro lado. Pra você tudo bem? É o meu cabelo. Vai pra lá? Bom, Alex, me fala como é uma noite de rotina aqui no Corpo de Bombeiros. Pois é. Uma noite normal é muito monótona até. Normal? É, normal. Normal. Porque todo mundo acha que a gente fica só correndo por aí, apagando incêndios, lógico. Mas estima-se que 70% dos chamados recebidos são pra atender outros tipos de ocorrência. Como o quê, por exemplo? Bom, todo tipo. Tem quebra de rede de água ou resgatar bichos de estimação também. Parece um clichê, mas na verdade resgatamos muitos animais. E pra... Você vai achar isso bobagem, mas eu queria ouvir o alarme e ver todo mundo entrando em ação. Mesmo que não tenha acontecido nada. É, eu só espero que não aconteça nada. Isso pra acompanhar vocês e ver como é a ação real e como é a coisa. Não, não, eu entendi. Você quer mostrar pras pessoas alguma coisa mais interessante, mais emocionante. Mas esperamos que não. Mas que não aconteça nada e que tudo corra bem. É, que tudo continue bem tranquilo. Exatamente. Então é isso. Essa é a vida dos bombeiros. Esperando, passando tempo e... Quem sabe vendo um filminho na... Na sala de TV, né, Alex? Então, é pra lá que vamos. É isso aí. Ai, não aguento mais. E agora, vamos pra sala de rádio? Tá bom. Vamos. Vamos arrumar o que fazer, né? Ui, que emoção. Vamos lá. Oi, com licença. Boa noite. Boa noite. Até que enfim, mulheres no corpo de bombeiros. Espera aí, onde você vai? Ai, desculpa. Que isso? Com licença. Não precisa ter vergonha. É assim, as horas vão passando. E fica cada vez mais silencioso. Aqui já não tem mais ninguém. O refeitório tá vazio. E tudo limpinho, né? É aqui que todos dormem. Então, quando o alarme toca, eles saem correndo das camas e descem por aqui. Lá embaixo, ficam as viaturas que a gente mostrou antes. Levam menos de três minutos pra levantar. vai, Angela. Vamos a ver. Opa! Opa! Não! Segura firme, isso. Passa, passa, passa. Passa a mão. Vai, vai, vai! Ei! Ah, vai cá. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! Ah! É, tá bom mesmo. É! Tá bem, isso? Vai. Opa! Parou, parou. Olha a corrente. Ah, outra vez. É agora. Viu-se agora que a gente doa, hein? Vamos lá, Pablo. Vamos embora, Pablo. Saída brava, 1, 2, 8. Resgate de indivíduos trancados em apartamento. E como é que a gente vai fazer? Eu? Não dá pra pular com a câmera aí. Ah, vem por aqui. Corre. Vamos lá, corre. Ah, olha só, já estão preparados? Vocês são rápidos. Vem com a gente. Então vamos lá atrás. Vamos lá. Sobe aí, sobe. Vamos lá. Deixa eu ver. Sobe, sobe. Ah, tá duro. É duro. Entra. Entra aí, vai. Vem logo. O José está no volante. O Alex e o Manu é a dupla de bombeiros que vamos acompanhar durante toda essa noite. Vamos seguir cada passo. E como já vimos, nem sempre há um incêndio que mobiliza cada uma das equipes fazendo sair todos os bombeiros. Porque às vezes é preciso controlar um vazamento ou ajudar alguém preso em casa. Ou até mesmo um incêndio. E vocês não ligam o... Como é o nome? O que é o nome? Olha, em ocorrências desse tipo, geralmente não ligamos a sirene porque não é... Não é tão urgente. Ah, sim. Mas mesmo assim, se vocês quiserem, a gente liga. O que você acha? Liga? Acho que não precisa. Por quê? E como se chama o programa? Enquanto você dorme. Enquanto você dorme. Enquanto você dorme. É. Mas então quem assiste? Vamos gravar? Eu falei alarme e não sirene. Não, não precisa. Não? Mas deu pra entender, né? Alarme. É. É aqui. Então vamos lá. Vamos. O que vocês vão pegar? Umas ferramentas. Aqui tem um pouco de tudo. Nessa maleta tem ferramentas específicas. Vem pra frente. Grava tudo. Foco neles. E aqui vamos nós com o Alex e o Manu. Perto de chegar ao... O endereço de onde se originou o chamado. Bom, pelo jeito, a polícia chegou antes. Ali vemos uma viatura. Talvez isso seja mais grave... Seja mais grave do que parece, né? Acho que não. A gente vai lá saber. É isso aí. Acabamos de entrar. Oi, gente. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Era a hora. É, nós viemos assim que recebemos o chamado. Então, tá bom. Venham comigo, por favor. Mas que porra é essa? Tudo bem, tudo bem. Senhoras, senhores, atenção, atenção. Façam o favor de ficar aqui. Ah, tá bom. E você acha que a gente vai dormir aqui? Ah, até pariu. Dona, dona, ei, dona. Eu só peço a vocês que nos deixem trabalhar em paz, tá bom? A gente só tá trabalhando. Eles não estão com vocês. Eles estão só de uma emissora que tá fazendo uma reportagem sobre como a gente trabalha. Então, deram a boca. Tá bom, estão sob sua responsabilidade. Por favor, pessoal, querem fazer o favor de ficar no térreo? Eu falo o que é o que é. Se eu mandar parar de filmar, é pra parar de filmar. Se eu mandar sair da minha frente, é pra sair. Tá bom? Não se preocupa, não. Mas a gente tem o direito e a perição de filmar. O que aconteceu? Ao que parece, ela levou um tombo. O vizinho ouviu os gritos e nos chamou. Mas e essa gente toda aí embaixo? Ah, é porque você não ouviu os gritos dela. Ela berrava, feito uma desesperada. Os vizinhos dizem que ela tem um parafuso a menos. Que ela nunca sai de casa. Que não tem família. Que mora com não sei quantos gatos. Se é verdade ou não, eu não sei. Por favor, dá pra descer e ficar lá com os outros. Vamos lá, gente. Sempre a problema. Vai, vai, vai. Dá licença. Meu Deus. Eu não sei o que essa gente está fazendo aqui. Será que não tem mais o que fazer? Por favor, vai ficar lá embaixo com os outros, por favor. Deixa eu passar. Vai, vai, vai. Mas não atrapalhe, tá? Pronto. O que ele está fazendo? Vamos lá, vamos filmando. A reportagem veio com os bombeiros. Olha, fica frio, tá bom, Paulo? Eu já tentei, viu? Se falar em alguma coisa, a gente tem autorização, entendeu? Vamos gravar a abertura. Não dá. Eu já tentei de tudo. Já tentei de tudo. Já quase arrombei essa porta. Eu acho melhor a gente arrombar a porta. Está gravando? Vai lá. Estamos em frente à porta do apartamento onde uma moradora, uma moradora idosa teve um problema e a vizinha, a dona Mari Carmen, chamou os convidados e a polícia aí... Ai, que susto. Senhora, é a polícia. Puxa. Vimos ajudar a senhora, tá bom? A senhora está me ouvindo? Vamos lá, vai. É a polícia. Cuidado, cuidado. Afasta essa corona. Para ver se a senhora precisa de alguma coisa, tá bom? Calma, calma, calma. Deve ser ela que está ali. Calma, pessoal. Eu estou de novo filmando, hein? Eu acho que é ela. Estamos aqui no apartamento. Senhora? Vamos ver qual o problema dessa senhora. Senhora, não ouviu a sirene? Fique calma, que a senhora já vai ser levada para o hospital, tá bom? Como é mesmo? O nome dela? Conchita. Dona Conchita? É bom, vocês virem. Dona Conchita. Cuidado aí, hein? Caralho, por favor. Calma. Desculpa. Muito bem. Fica tranquila, que a polícia já chegou. Cuidado, que tem vidro quebrado aí. Tá bom, tudo bem. Vamos entrar. Mas o que aconteceu com a senhora? A senhora está bem? Calma. O que aconteceu? Ai, que coisa! Que luz é essa? Apaga, apaga, apaga a luz, apaga a luz. Vai, gente. Desliguei, desliguei. Mesmo assim, papo, vai gravando, hein? Tá bom, deixa comigo. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. 3, 4, 1. Já desligou. Solicitando o resgate. Com urgência. Calma, calma. É no primeiro andar, por favor. Ah, tudo bem. Positivo? Tudo sob controle. Gente, cuidado, hein? Sim, sim. Mas com a máxima urgência, por favor. Vamos ficar ternos. Resgate. Sim, senhor. Por favor, isso é isso. Olha, cuidado. Não, 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 não. Calma, calma. Está descontrolada. A ambulância já vem. Não se preocupe, senhora. Está machucada, está com muito sangue. Estamos aqui para cuidar da senhora. Tá bom? Sérgio, o que? Tira todo mundo daqui. Eu não quero ninguém aqui enquanto a ambulância não chegar, tá bom? Por favor. O que é isso? 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 Segura-se firme, solta! O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Segura-se firme, foi'T me solta! Meu Deus! surrounded by the ax! Vai! Sai! Vai! Vai! Vem cá, vai. Rápido, rápido. Não, 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 não. Calma, segura ele, segura. Tem um. Vai, vamos lá, rápido. Espera, espera. Espera, levanta. Segura, segura, segura. Cuidado, cuidado. Tudo bem, pode ir. Não vai dar, tem que estancar a hemorragia. Vem cá, tem que estancar a hemorragia. Tem que estancar a hemorragia. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Meu Deus, e agora? A luz, acende essa luz. Vai, acende a luz. Temos que cuidá-lo daqui. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Meu Deus. Calma, calma. Calma, calma. Cessa. Meu Deus. Sai, sai. Sai, sai, sai. Não dá pra sair. Não dá pra sair, nem dá pra sair. A gente precisa sair. Temos que não podes. Está perdendo o sono? Tem que fazer a compressão pra estancar. Você é médico. Eu sou estangiado, cuidado. Vai por calma, cuidado. Vamos, vai! Se amece, come a futebol! Calma! Segura ali! Calma! 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 Meu Deus, Senhor! Eu tenho um senhor! Sai, sai, sai! Não, sai, sai! Vai! Acontece! Cuidado, cuidado! Não vem, Senhor! Não! Pode sair! Pode sair! Vai, vai, vai! Alô, alô! Eu preciso de uma ambulância aqui! Eu preciso de uma ambulância! Silêncio! Silêncio! Por favor, silêncio! Pedimos a todos que escutem com atenção. A autoridade sanitária decidiu por bem exonar o prédio por motivo de segurança. Não pode sair. Não pode sair. Paremos o possível para retirar todos daí o quanto antes. Pedimos a colaboração de todos vocês. Os policiais que aí estão darão todas as orientações de como proceder. Procurem seguir corretamente as instruções e tentem manter a calma. Obrigado. Nós temos que abrir a porta! Desculpa! Calma! 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 Por favor, para de filmar! Não ponha a mão na câmera! Por que não? Por que você não tem esse direito? Não sofreva a encosta nessa câmera. A gente tem o direito de informar tudo o que está acontecendo. Calma! 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 Eu sou autoridade aqui. Eu estou mandando desligar isso. Vê se toma alguma providência ao invés de ficar implicando se está filmando ou não. É isso aqui dentro. Eu preciso que vocês encontram aqui. Calma. Pode gravar. Calma. 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 Tem que socorrer esse homem. O que tem atrás dessa porta? Uma tecelagem. Como uma tecelagem? Tecelagem que fabrica pano. Tudo bem. Calma, senhora. Calma. Todo mundo. Calma. Tem saída por aqui. Calma. Por favor, todo mundo lá atrás. Por favor, eu não vou repetir. Não vou repetir mais. Todo mundo se afasta. O que você quer fazer? Vamos tirar seu colega que está morrendo. Espera um pouco. Calma, senhora. Meu marido está lá fora. Meu marido está lá fora e falou que está cheio de polícia, que a rua está isolada e que não deixou ele chegar nem perto do prédio. Ele tem que trazer o antibiótico para minha filha. Não vai mentir mais. Que isso é isso? Não vai mentir mais, Alex. Pera, calma. Ajuda. Ele está morrendo. Não vai mentir mais. Não vai mentir. Alex, Alex. Vamos lá para cima, vamos lá para cima, vamos lá para cima. Alex, desprez. É o seguinte, ninguém tem que sair daqui, entendeu? E você tira essa merda da minha casa! Não interessa o que ele mandou fazer, a gente tem que gravar. Já que a gente está aqui, temos o dever de mostrar o que está acontecendo. O que é isso? Sei lá, mas toma cuidado. Meu Deus! Está vindo dali. Cuidado aí, Angel. Cadê eles? Cadê eles? O que está acontecendo? Não está na parede. Pablo, não. Escuta. Não, Pablo, volta aqui. Volta. Fica quieta. Fica quieta. Pablo, volta. Pablo! O que é isso? O que você está fazendo aqui? Cuidado, cuidado, cuidado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ela está morta. Ela está morta. Senhora, fique aí. Onde está a senhora? Fique aí. Senhora, fique aí. Vem. Vem, vem. Tudo bem, Deus. Eu só atirei porque ela veio para mim. Eu sei, tudo bem. Tudo bem. Você viu, não viu? Claro que eu vi. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Vamos descer, vamos descer. O que eu podia fazer? Vamos, vamos. Eu sei, tudo bem. Vamos embora, vamos embora. Mas eu não... Vamos embora. Que miserável! Espera aí, espera aí. Que merda. Que merda. Você gravou isso? Eu gravei tudo. Então, deixa eu ver. Como assim? Eu já falei que gravei tudo. Então, me mostra, Pablo. Puta merda! Será que vou ter que implorar? Você quer que eu te peça de joelhos, Zé? Não, não. Grava, Pablo. Grava tudo. Vai! Calma, gente. Tudo está em cima. Estão trabalhando. 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 Recebemos ordens expressas de ficar aqui no saguão, caramba. Você entendeu? Estes homens estão morrendo. Que se dane as suas ordens. É, ele tem razão. Ninguém tem que dizer pra gente o que fazer. A situação está insustentável. Tem duas pessoas que sofreram morte violenta e dois feridos que necessitam ser hospitalizados com urgência. A polícia isolou toda a área e não deixa de sair do prédio nem fornece qualquer explicação. Não tem ninguém lá fora. 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 Mas que merda. A minha filha piorou. A febre dela aumentou. Ela precisa de cuidar dos médicos. Muita atenção. Em hipótese alguma, tentem sair do prédio. Todas as saídas foram lacradas. Foi instituído um protocolo PNQ. Um técnico sanitário está a caminho para avaliar a situação. Agradecemos a cooperação. Por que estamos presos aqui? E que negócio é esse de técnico que vai avaliar? Eu não sei, senhora. O que é o protocolo PNQ? O que é o protocolo PNQ? O que é o protocolo PNQ? O que significa PNQ? É um procedimento adotado para enfrentar situações de contaminação nuclear, biológica ou química. Não, não, não. Calma, senhora. Parece uma coisa fora do corpo. É. Mas é mais respeito. Estão estáveis. Mas não vão aguentar muito. Eles têm que sair. Mas é óbvio que por aqui não dá pra sair. Portanto, senhora, senhores, pessoal, por favor, vamos todos pra lá. Não, não, não. Aqui tem mais alguma coisa. O celular não pega. Nem a televisão. Nem o rádio. Estamos incomunicáveis. Por quê? Eu não sei o porquê. E faz tempo que eu tento falar com meu marido. Eu não consigo. Minha filha está doente. O que a menina tem? É a Midalite. Vamos ver. Ela está com muita febre. Ai, meu senhor. E o que é que se pode fazer? Calma, a filha vai... Lá na tecelagem de uma sacada. Dá pra pular no pátio, não é? Eu vou junto. Vem para a boca. O que é que vocês estão? Tem certeza que dá pra pular? Dá, dá. Dá porque não é muito alto. E como é que a gente vai entrar? Como? O zelador, tem a cópia da chave pra faxineiro usar. Eu que mandei fazer. Eu sou síndico do prédio. Então vamos logo. Tinha mais alguém lá no apartamento da velha. Como? Tinha mais alguém? Sei lá, uma moça. Deve ser a colombiana. Por que não trouxe ela pra ficar com os outros? Ela está morta. O quê? Vai, vai. Abre isso logo. Abre. Rápido. Tá. Anda, anda! O que é isso? 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 Temos que sair daqui! Onde está? É isso? Onde está? Eu estou indo! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eles estão trancando a gente, que nem bicho. Mas que porra é essa? Responde você. Pois eu não sei, eu não sei. Repetido. Agora já chega. Não encosta nessa câmera, sai daí. Calma, calma. Não está vendo que todo mundo precisa saber o que está acontecendo? Se tome... Você não encosta sua mão em mim, hein? É a única prova que a gente tem. Eu tome isso, cara. Você está preso aqui junto com todo mundo? Não está vendo? Calma, calma. Calma, calma. Calma, o que é isso? Calma. Por favor, vamos todos lá para a tecelagem. Por favor, mantenha a calma. Tudo bem, vamos tentar manter a calma. Calma, tudo bem. Nós vamos lá para baixo, mas abaixa isso, por favor, tá bom? Tudo bem. Calma. Por favor, mantenha a calma. Sentimos muito pelo transtorno, mas é muito importante que todas as instruções do agente da autoridade que está com vocês sejam obedecidas e que ninguém tente sair do prédio. Repito, ninguém tente sair do prédio. Por favor, mantenha a calma. Grupo 2 e 3, prosseguo para a saída do sul. Guarda isso, vai. Calma. Vamos ficar lá com os outros. Desculpe. Eu sinto muito. A autoridade pode sair. Por favor, vamos descer. Sim, sim. Vamos. Vamos. Obrigado. Mantenha a calma. Ah, escuta, me deixe lá em casa. Eu tenho sutura, gás e curativos. Pode ser útil para os feridos. Eu vou lá, pego e volto rapidinho, tá bom? Tudo bem. Vem. São quase duas da manhã e continuamos presos e isolados neste prédio para onde viemos acompanhando os bombeiros no início da noite para atender a uma senhora idosa que acabou agredindo um policial e um dos bombeiros, os quais se encontram em estado bastante delicado e precisam ser hospitalizados. A polícia não nos deixa sair e não fornece nenhuma explicação. Os moradores estão totalmente desorientados, estão cansados e ansiosos para voltar para suas casas e, acima de tudo, para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos lá. Guilherme, com licença, posso te fazer perguntas? É só um minuto. Não, mas nunca na vida tive que enfrentar uma situação tão grave como esta. Eu sou estagiário e consigo até aplicar uma injeção, tirar pressão. Eu faço estágio médico e moro aqui no prédio. Sim, os feridos estão em condição muito crítica, com lesões muito graves. Esse policial aqui, por exemplo, recebeu várias mordidas, está bem lesionado. E o que se sabe é que, bom, foram atacados adentados por uma senhora. Eu acho que durante uma crise histérica, sei lá. Mas é realmente difícil de acreditar, não é? Que uma senhora de idade tenha feito isso a dois homens adultos. Espero que quando chegar o médico, que além de prestar os cuidados necessários a essas pessoas que possam nos explicar o que está acontecendo, por que nos prenderam aqui. A polícia está lá fora, ninguém pode sair, não nos deram nenhuma explicação. Sabem que esses dois homens estão aqui e... Sei lá, eles têm que ser removidos logo porque perderam muito sangue. E não tem mais nada que eu possa fazer por eles. Tá bom, toma conta deles, tá? Obrigada. Bom, vamos continuar entrevistando. Se você viu alguma coisa que não ficou boa, pode cortar, tá legal? Olha, seria bom que vocês contassem... Como tudo começou essa noite, o que aconteceu. Tudo que vocês já me contaram, desde a hora que aconteceu tudo. É, eu não posso falar muito porque eu estava dormindo. Foi ela quem me acordou. Foi que eu ouvi uns gritos muito altos, lógico, que eu acordei ele e me vesti com o que tinha a mão. E aí nós descemos. Mas eu preciso me trocar de roupa, eu não posso... Me deixa falar. Eu não posso ficar assim, mas é muito esquisito, é gravíssimo. Alguém fez alguma coisa e por isso nos prenderam aqui desde cedo. Espera, deixa eu falar. Não, eu não posso falar, querido, deixa eu falar. É porque falaram que tinha uma... Como se chama, era uma... Pela janela dos quartos. É, aquilo que explode, que faz barulho, como se chama... Bomba atômica, é isso que falaram, que era... Um protocolo bem único. Eu não sei. É um tipo de isolamento. É uma confusão. Olha, se a gente soubesse, quando vocês chegaram, eu teria dito, aconteceu uma coisa e botem no ar. Só que não fazemos nem ideia. Então, resumindo... O bombeiro... O bombeiro, esse que... O bombeiro, esse que caiu. O bombeiro, esse que caiu. Ele caiu e ficou... Caiu de onde? De onde? De cima. Ele caiu lá. De cima. De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? Caiu. Ou está melhor? Pabllo só fica melhor mesmo pra você? Ah... Uma maior procura de ela. E qual seu nome? Falem pra todos assim como se chama você? Jênifer. Mas que nome mais lindo, Jennifer. E quantos aninhos você tem? Sete. Fez sete anos esta semana, foi o aniversário dela. Tá bom. E o que aconteceu? Você está doente? Sim. E você disse que não pôde tomar seus remédios, isso é verdade? Sim. E por que? Por que você não pôde tomar os remédios? Porque a polícia está lá fora e não deixou meu marido entrar com o remédio. E eu só vou pedir, por favor, para a senhora não falar agora, porque só a menina vai ficar em cena. E depois não tem microfone e a sua voz não sai e o som fica misturado. Nós já vamos entrevistar a senhora, tá bom? Tá, tá bom. Eu nem faço questão de dar entrevista mesmo. Bom, e além dos seus pais, com quem mais você mora na sua casa? Com a mamãe, com o papai e com o meu cachorrinho, o Max. E o cachorrinho também é... Ele não está aqui, eu não estou vendo. Não, não está. E você gosta muito do seu bichinho? Sim. E cadê ele? Ele está no veterinário. Ah, é? E o que ele tem? Ele está muito doente. Eu sabia que um dia desses ia acontecer alguma coisa, sabe por quê? Ou ia ter um incêndio ou uma coisa assim bem grave. Porque só pode ter alguma coisa lá em cima. Porque senão, como se explica? As pessoas caindo assim... E elas caem de lá de cima e morrem, ensanguentadas e... E eu nem posso mais subir lá na minha casa pra nada. E aqui estamos. Pode ter certeza que eu vou prestar queixa. Pode ter certeza que eu vou abrir um processo. E eu vou denunciar a vários jornais também. Eu vou dar todos os detalhes do que... Do que aconteceu. Tudo. Desde o início. Até o final. É. César. Oi. Oi. Desculpa, será que eu posso te fazer algumas perguntas? Pera aí. Bom, pode. É só pra incluir na nossa matéria, tá? Mas já está gravando? Não, não, não está gravando ainda não. Está gravando sim. Ah, tá. Pera aí que eu vou fazer uma pose. Era bom a gente enquadrar esse perfil. O senhor mora aqui há muitos anos? É, eu morava com a mamãe. Aí ela faleceu e eu moro sozinho. Aham. E... Tem uns chineses que... Que comem... Tudo cru, comem peixe cru. Sim. Peixe cru e é um fedor. E estão sempre... Estão sempre com a porta aberta. Eu não sei por que tem que deixar a porta aberta. Porque se fossem os chineses finos que fazem feng shui e aquelas coisas bacanas... Mas não. Eles pegam e passam e entram e saem gritando toda hora em chinês, japonês, sei lá. Uma língua que não se entende nada. Um horror. Um horror. Bom, quando vai gravar? Já está gravando. Mas como é que você não me avisa? Gravar assim com tanto brilho na cara, com suor e tudo? Não. Assim desse lado eu fico bem mais apresentável, não é? Assim? Perfeito. Está um espetáculo. Gostou, Pablo? Uma maravilha. Mas eu falei para você. Pessoal, silêncio. Eu quero atenção aqui. Por favor. Atenção, atenção. Senhora. Vamos ouvir. Por favor. Acabei de falar com eles lá fora. Acabaram de informar que está chegando o técnico sanitário que eles disseram que viria. O técnico sanitário? Todos os moradores para analisar e esclarecer. Todos os moradores? Não. De todos que estão aqui. Todo mundo. E quando constatarem que todos estão bem, suspende a interdição e deixam todo mundo sair. Eu peço a colaboração de todos. Bom, para facilitar as coisas, vamos fazer a conferência andar por andar para saber se todos os moradores estão aqui embaixo. É só dizer aqui e já está conferido. Combinado? Vamos conversar. Só para saber, o primeiro andar à esquerda é a firma onde nós estivemos, não é? Isso mesmo. Muito bem. E a direita? Quem é que mora no apartamento da direita? O apartamento à direita é o apartamento da colombiana. Primeiro andar à direita é o andar onde mora esse senhor que está na esquerda. E o primeiro da esquerda? Eu. Eu, minha filha e meu marido que estão lá fora e não conseguem entrar porque vocês não deixam. Nós sabemos que ele está fora, dona. Calma, calma. Segundo à esquerda? Somos nós. Vocês? Isso. Nós moramos no terceiro. Nós sempre moramos. São vocês ou não? É no terceiro. Vocês decidiram? Segundo, calma, calma. O senhor está cansado. Está muito cansado. E a senhora? Segundo à esquerda? Entendeu. Isso. Segundo à direita? Passei o dispor. Terceiro à esquerda? Eu. Terceiro à direita? É, somos nós. Vocês? Vocês três? Não, não, não. Nós somos em quatro. Meu pai. Onde é o seu pai? Meu pai está lá em cima. Mas por que ele não é isso aqui? Meu pai está de cama. Meu pai está doente. Meu pai está... O que ela quer dizer é que o senhor de idade. Está doente. Meu pai está doente. O que aconteceu aqui? Ele precisa tomar remédio. Está bom, está bom. Está bom, está bom, está bom. Vamos organizar isso. Tudo bem? Na cobertura, mora alguém? Não, não. Na cobertura não mora ninguém. O dono é um senhor de Madrid, mas que nunca vem aqui. Faz anos que está fechado. O meu pai tem que descer? Como é que é, senhor? O meu pai tem que descer? Olha, eu acho que não é uma boa ideia, não. Quem garante que isso tudo não é culpa dessa doença dele? Gente, por favor, calma. Meu pai está doente. Tem que vir para cá, tem que ficar manchando toda a bola. Não tem nada. Calma, calma, calma. Sossega, sossega, gente. Calma. Dona, a sua filha também está doente e ninguém falou nada. Ela só tem dor de garganta. Ah, tá bom. É o seguinte, ninguém vai sair daqui, tá bom? Até o médico mandar. Vamos entrar. Só abram a porta quando for dado a ordem. Aguarde. Positivo, copiei. Mas o que é isso? O que eles vão fazer? E vão continuar dizendo que está tudo tranquilo, né? Você vai entrar, né? Ele não. Pablo, eu vou entrar. Vai lá. Como fomos avisados, um dos técnicos sanitários acaba de entrar no prédio. Todos estão usando equipamentos de proteção impressionantes. Não sabemos de nada. Ainda não nos revelaram absolutamente nada. Já vimos tropas de elite, vimos vários técnicos sanitários totalmente protegidos, com máscaras. E realmente é uma visão nada agradável. Foram atacados por uma moradora. Estão sendo cuidados pelo síndico do prédio. Sim, me mostrem onde estão. Tudo bem. Os outros, é bom manter aqui. E por que tem uma equipe de televisão aqui? Nessas situações, a melhor coisa é manter a calma. Mas é muito difícil. Muita gente. E cada um diferente do outro. Não dá. É difícil controlar. Jennifer, não mexe no site. Por quê? Porque eu mandei não mexer. É muito difícil. E fora a responsabilidade, né? Porque acabei ficando responsável por tudo aqui. Nossa, é incrível. Não dá pra descrever. Eu já tinha passado numa situação parecida, mas nem se compara. Nossa. É muito difícil. Pablo, dá pra você vir aqui? Tô indo. Não. Você trouxe seu veneno? Tudo bem, gente. Caramba, Vi. A coisa vai demorar aqui. Escuta, Pablo. Você não acha que essa coisa toda de epidemia tem a ver com o caso da tal velha? Não sei. Eu acho que não. Porque, olha, seja o que for, o policial e o bombeiro foram mordidos. E se for contagioso, quem garante que eles não vão começar a agir que nem ela? Porra, Angela, quer botar medo em mim? Nossa, esse dia tá foda, viu? Pablo, vai pegar a sua câmera. Eu não aguento mais ficar aqui parada. A gente não vai resolver nada. Olha só, ela ficou ligada. E a gente também tá suja. Alguém andou mexendo nela. Isso não importa. Vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa. Vem. Fecha. Che merda. Vem. 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 Segura. Cuidado, hein, Pablo. Agora me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Fala alguma coisa, droga. O que eles estão falando? Não dá pra ouvir nada, Angela. Aí a velha ficou desesperada e não teve nenhum controle. É, não. Tira um pedaço dele, olha só. Por favor, se afasta um pouco. Que estraga. Que loucura, que loucura. O que é aquilo? O que? Sei lá, o médico tá com alguma coisa na mão. Um momentinho, por favor. Eu acho que é uma seringa. Estão fazendo o que? Eu não sei, peraí. O que eles estão fazendo lá, Pablo? Estão dando uma injeção nele. Estão dando uma injeção no cara. Pablo, mas que droga? Olha, doutora, eu queria... Não colocar mais algemas nele. Não, também. Não. Para que isso? É necessário. Caramba! O que foi, Pablo? Espera aí. Não, não. Segura ele. O que foi? Fala alguma coisa. O que está acontecendo lá dentro? Pablo! Por que está todo mundo tentando? Para o que eu respondi? Vamos embora daqui. Corre! Corre! Tem um sítio lá dentro, Pablo! Não demora, vim. Vamos sair daqui. O que foi? O que aconteceu? Corre! O que foi? Matei a porta fechada. Ainda falta o Guilhem. Ele ainda está lá. O Guilhem ainda está lá dentro. Calma! Ele foi mordido. Não podemos deixar ele sair. O que é o problema da mordida? Quer me explicar que negócio é esse? Abre! Os infectados foram algemados. É só não chegar perto deles que não tem perigo nenhum. Infectados com o que? O que esses caras têm? Por que eles estão assim? Até agora estavam normais. Quer explicar que porra é essa? É o período da incubação. O tempo de reação varia conforme o tipo sanguíneo. Sai daqui! Fecha! Agora você vai me contar que merda é essa que está acontecendo aqui. Eu não estou autorizado a fornecer nenhum... O que é isso? Eu acabei de matar um colega meu que me atacou a deitadas. Que merda é essa? Agora você vai contar pra gente tudo o que sabe. Você entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Ontem, recebemos a ligação de um veterinário que estava com um cachorro infectado com uma enfermidade desconhecida. O animal entrou em coma e em poucos minutos despertou com uma agressividade fora do comum e atacou os outros animais da clínica. Tivemos que ministrar tranquilizantes e depois sacrificamos. os dados do chip de identificação continham o endereço deste prédio. Espera aí. O nome do cachorro era mais... A menina! A menina! Amidalite! Amidalite! É só uma amidalite. Amidalite é uma ova. Senhora, 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 só precisamos nos certificar. Calma, fique tranquila. A menina só tem amidalite. Sabemos que o vetor da patogenia pode ter sido o cachorro e que ela se transmite através da saliva e que, sendo assim... Cuidado! 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 Vamos! Segura! Segura! Aí não! Pena no coração gemas! Pega o gemas! Pega o gemas! Amiga! Pega o gemas! Pega o. Encosta! Entendem! Prendem! Pr Navigi MGE! Prendem! mantenha calma! Prende! 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 Não podemos deixar nenhum infectado solto por aí. Você recebeu ordens expressas de não ardecer todos, sem exceção. Sei lá, parecia que já estava todo mundo aqui embaixo, cacete. Pega isso, sobe e vai buscar a menina. Aplica isso nela e traz para cá, rapaz. Todo mundo deve estar aqui embaixo. Pabllo, eu fico, corre, crema tudo. Vai atrás da menina. Pabllo, mas toma cuidado. Jennifer. Jennifer. Desliga, desliga, desliga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puta que pariu. A velha não está mais aqui. E nem a outra. E nem a outra. E nem a outra. O que é isso? O que é isso? Devagar, devagar. Devagar, devagar. Jennifer. Jennifer. Vai, 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 vai. Não tem ninguém aqui. Espera. Ela está ali. A menina, olha lá. Nossa. Nossa. Jennifer. Calma. Calma. Calma, tá? Está tudo bem. Calma. Me dá a seringa. Me dá. Você consegue? Consigo. Toma cuidado. Cuidado. Tá. Jennifer. Levada. Por favor. Me dá. Amém. Cuidado. Cuidado. Devagar. Me dá sua mãozinha. Tá? O que tem nos olhos? Eu vou tentar. Cuidado! 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 Vamos! 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 Solta ela! Solta! Solta ela! Vamos! 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 Tira ela daí! Solta! Solta ela! Não deixe ela te botar! Solta! Vamos! 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 Corre! Segura ela! Tira ela! Que merda! Ela me mortou! Ela me mortou! Sai! Sai! Vambora! Sai daí, patocheada! Vambora! Vem! 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 Vamos! Foque! Vambora! 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 Vamo nessa! Vambora! Vambora! Desce! 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 Não desçam! Não desçam! Eles escaparam! Não sei se eles conseguiram escapar! Pablo, tem um alívio! Alí! Alí! Solta! 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 Onde você colocou a chave? Eu não sei! Ela não pode ficar aqui! Eu não sei onde está a chave! Vai! Solta! Solta! Não está aqui a chave! Maldito! Como você não está comigo? Eu não sei! Solta! 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 Ela não quer chegar aqui! Ela está com o policial! Solta! Vem cá, vem cá, me ajuda! A gente tem que tirar ela daqui! Me ajuda, me ajuda! Foda! Sai! Não! Me ajuda! Pô, me fala! Vem cá! Não foge, não foge! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Me ajuda! Me ajuda! Ela não pode ficar aqui! Cuidado! Cuidado! Tira ela daqui! Não! Vem cá, vem cá! Desculpa! Cadê a moça? Perdão! Desculpa! Desculpa! Não! 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 Desculpa! 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 Por aqui! Entra! Entra! Desculpa! Põe a trapa! Põe a trapa! Tudo bem! Desculpa! Parece que foram embora! Estão subindo! Foi mordido? Não! Não! E você? Graças a Deus, não! E vocês? Conseguiram achar a menina? Ela também está perdida! Está fora de controle! Que coisa horrível que fizeram com aquela mulher! Estavam devorando ela viva, Manu! Que merda é essa? Eu não sei! Sei lá! Sei lá! Mas nessa altura podemos estar todos infectados! Temos que sair daqui assim mesmo! Daqui eu não saio! Temos que sair daqui de qualquer jeito! Não, não, não! Nós podemos ficar aqui! Nós podemos ficar aqui até o resgate chegar! Essas coisas não entram aqui! Não entram aqui! Ninguém vai resgatar a gente! Coisa nenhuma! Nem sim! Desse entende de uma vez! Droga! Eles querem que te dane! O que vai acontecer vão deixar a gente morrer aqui! Mas com o médico eles se importam! Com o médico eles se importam! Por isso eles vão vir! Como pelo médico? Como é que você sabe? O médico está aqui! Mas que filho da puta! Cadê? Peraí! Onde? Eu te arrebento, seu desgraçado! Eu vou te arrebentar! Olha, eu fui mordido! Foge daqui! Vá embora daqui, imbecil! Eu fui mordido! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Que merda! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Essa porta não vai aguentar! Essa porta não vai aguentar! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Não! Vá embora! Não! Eu não acredito! Afaste-nos das janelas! Repito, afaste-nos das janelas! Não pode ser! Ou seremos obrigados a tomar medidas de estrelas e a procurar para receber as instruções do bem, e a procurar para receber as instruções das autoridades! Deve haver outra saída! Pablo, eu sei onde tem uma saída! Me escuta, Manu! Me escuta! Lá na tecelagem... tem um depósito no subsolo... com uma tampa de alvenaria... que dá a saída para o esgoto! Você está me ouvindo? Eu sei que lá na tecelagem tem um porão... Manu! Tem certeza? Sim! Podemos escapar por lá! O único problema é que tem uma porta blindada! Mas como é que a gente vai abrir, porra? Com a chave! Com a chave! O cêndico tem a chave de tudo! Mas onde? Na casa dele! Menino! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele está mordido! Não! Ele está mordido! Despeça! Vamos lá! Puxa! Puxa! Ele está mordido! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não tem ninguém! Tem sim! Manu, precisamos achar a saída! Temos que pegar a chave do porão! Agora! Mas a chave como? A chave fica com o cêndico! E a gente nem sabe onde ele mora! Mas você chegou à lista! Eu não lembro! Não! Pablo! Não! Eu também não me lembro! Manu, pensa! Tenta lembrar, por favor! Faz um esforço! Deixa eu ver! Eu não lembro! Pensa, Manu! Ah! Guilhem! Na caixa de correio! O nome é Guilhem! Cuidado! Cuidado! Vai! Ah! Ah! Eu vou acabar com você! Vamos lá! Desce! 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 Vai! Meu Deus! Guilhem! 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 Marion! Terceiro número dois! Tenho certeza? Ela está vivo! Não dá pra passar! Temos que subir! Vem! 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 Rápido! Vem! 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 Rápido! Vem! Vem! Novo! Vem! 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 Pabllo! Me ajuda! Vai! Pronto. Solta agora. Não. Calma, Angela. Ela me mordeu. Não, não mordeu, não. Eu vi, não mordeu. Vamos lá pra cima. Ela me mordeu. Vem, Pablo, me ajuda aqui. Vamos subir. Vamos subir. Ela me mordeu. Não mordeu nada, Angela. Não te mordeu. Eu vi, não te mordeu. Vambora, Pablo. Vambora, sobe. Rápido, rápido. Vem, vai. Corre. 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 Onde é logo? A luz. Cadê? Onde acende a luz? Na parede, na parede. Cadê? Eu não tô achando, porra. Pablo, acende o refletor. Acende logo no refletor. Vai! 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 Sai daqui! Sai daqui, Angela. Vai! Sai daqui, Angela. Cuidado, sobe! Sobe depressa! Angela, fica aqui. Sai daqui, sai! Sai daqui, sai! Sai logo, se manda! Vai logo, sobe! Sobe correndo! Vai logo! Vai, Angela! Sai daqui! Sai, Angela! Vai lá! Vai! Vai! Me dá a marreta! A marreta, Angela! Sai daqui! Cuidado, sobe! Sobe logo! Sobe! Vai! A marreta! A marreta! Tá! Ah! Sai daqui, sobe! Vai! É aqui! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Vai! Entra! Entra! Depressa! Eu espero aqui! Vai! Corre! Corre, Angela! Eu vou com você! Onde será que está? Olha nas gabetas! A gente tem que sair daqui! Onde será que o guarda leva essa chave? Meu Deus! Onde é que está? Aqui! Aqui! Onde? Onde? Troca! Merda! 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 Onde está essa chave? Onde está? Onde? 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 Onde está essa chave? Cadê? Cadê? Cadê essa droga de chave? Onde é que estão? Onde é que estão? Aqui! Aqui! Feche! Feche! Vem! 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 Cadê? Cadê o Manu? Manu! Para cima! Sobe! Corre! Sobe! Sobe! A chave da cobertura! Pega a chave da cobertura! Pegue a chave da cobertura! Tem que ser uma dessas! Vai, Angela! Bovelas! 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 Agora? Não, não, não! Anda lá, Angela! Merda! 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 Lá! Merda! Vem! O refletor soltou. Arruba isso logo, Pablo. Eu vou tentando, porra. Estão indo embora. Vai, Pablo, liga logo isso. Calma, calma, calma. Esse é o apartamento que fica fechado. Não pode ter entrado ninguém aqui. Acende logo, acende isso, por favor. Consegui. Onde é que a gente está? Eu não sei. Mas o que é isso aqui? Pablo, vem, ilumina aqui. Onde? Onde é que é isso? Para que serve? Eu sei lá. Pablo! O que foi? Pablo! O que? O Vaticano investiga possível possível possessão demoníaca de uma menina portuguesa. Olha isso aqui. Portugal é comovido com o caso da menina possuída. Menina possuída! Caso Medeiros, suspenso. Olha esse outro. Pablo, olha aqui. Todos falam sobre a mesma menina. Mas que menina é essa? São todos sobre o mesmo caso. O hospital nega ter liberado a menina desaparecida na madrugada. Caramba! Pablo! Ai, meu Deus! Pablo! Ah, Pablo! Calma. Calma, calma, calma. É só o encanamento. O ar no encanamento é muito velho. Calma, calma. A gente vai achar uma saída. Fica tranquila, Ângelo. A gente vai dar um jeito de sair daqui. Toma cuidado. Não fica longe de mim. por aqui, vem, 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 vem. Não. Anda, vamos. Fica calma. Está tudo bem. Vai. Vai. Olha isso. Disseram que ninguém morava aqui. Fica calma, Angela. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Ilumina aqui. Ilumina aqui. Olha. O que é isso? O que é isso? É tudo sobre o mesmo caso. O que é isso? Angela, vamos sair daqui. Vamos achar um jeito de sair daqui. Espera, espera. Espera. Isso deve ter alguma relação. Olha. Um gravador. Não funciona. Está desligado. É isso. Deu. Já consegui isolar a enzima. O problema é ser muito instável. Em contato com o oxigênio do ar, ela se deteriora rapidamente. Contudo, eu estou otimista. Se tudo correr bem, em breve teremos a vacina. Até o momento, todas as análises foram... O que ele está falando, Pablo? Nesse ponto, ocorreu um fato inesperado. A enzima não é apenas resistente, como também sofre diversas mutações. E se comporta de modo bastante semelhante ao vírus da gripe. O que nos conduz a apenas uma única e terrível conclusão. Ela pode ser transmissível. Eu não entendi nada. O telegrama de Roma já chegou. A menina Medeiros deve morrer. Enviarei um emissário para realizar essa tarefa. Ele está falando da menina, Pablo. Então ela esteve aqui. Ela deverá ser eliminada. E todos os indícios de sua existência devem ser apagados. Como se jamais tivesse existido. Finalmente, meus preços foram envolvidos. A gente tem que sair daqui. Há muitos anos eu deveria ter tomado essa decisão. Cometi um erro terrível. Os procedimentos devem ser seguidos meticulosamente. Os rituais são bastante específicos. Eu não posso cometer nenhum erro. Fica perto de mim. Vou lacrar o recinto onde ela se encontra. E o lacre deve ser suficiente para mantê-la sob contenção. Mas se alguma coisa falhar, que Deus tenha piedade de nós. Eu vou dar uma olhada. Não, Pablo, não. Isso é um sótão. Deve ter alguma saída do telhado. A gente tem que tentar, Angela. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou lá em cima e vou gravar o que tem lá. Pablo, por favor, tire essa câmera daí. Tem um barulho esquisito vindo daí de cima. O que aconteceu? Alguém bateu na câmera. Como assim alguém bateu na câmera? Acende isso aí. Quebrou a porra do recletor, caramba. Acende isso, Pablo. Está tudo quebrado. Como é que eu vou acender agora? E agora o que a gente vai fazer? Calma, calma, calma. Não sai de onde você está. Eu vou ligar a visão noturna. Pronto, pronto. Eu consigo te ver agora. Cadê você? Estique o seu braço. Eu não estou chegando. Para frente, para frente. Me dá a mão. Isso, isso, vem. Me dá a mão. Me dá a mão. Isso, está bem na sua frente. Isso, isso, isso. Isso, sou eu, sou eu. Calma, calma. Pronto. É você, é você. Isso, vem para cá. Fica calma. Eu só posso ver a trapeza da câmera. Me abraça por trás e não me solta, tá? Abraça firme. Tá bom. Vai dar tudo certo. A gente vai sair daqui. Não me deixa. A gente vai sair daqui, eu juro por Deus. Eu vou achar uma saída. Tá bom, tá bom. Não me deixa. Só não me solta por nada, tá ouvindo? Fica calma. Para, 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 para. Volta, volta, volta. Por quê? O que foi? Tem uma coisa ali. Tem uma coisa bem ali. O que foi? Volta, volta, volta. Vem, 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 vem. Não faz barulho. Fica quieta. Vem, vem. Agacha. E não dá um pio. Agacha aí. Aconteceu o que acontecer. Fica quieta. Fica calma. Tá vindo, tá vindo. Essa coisa não tá enxergando a gente. E se não enxerga a gente, ela não vai nos achar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pablo? 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 Fala comigo. Pablo? Pablo? Eu não estou te ouvindo. Pablo, fala comigo. Pablo? Pablo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pablo? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti